Nós estamos fazendo, pessoal, esse assentamento aqui, primeira dica, com argamassa branca da corte sulite. Essa aqui, ó, porcelanatos internos corte sulite. Ela é própria para paredes e chão, ambientes internos, sem exposição ao sol. Por que a gente usa argamassa branca naquele revestimento? Primeira dica. Tá vendo essas juntas aqui, galera? Como nós usamos aqui uma desempeladeira de 10 mililitros, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, pra poder ter uma quantidade de massa suficiente pra prensar o metro white na parede ali, e ele ficar bem preenchido de argamassa, a gente usa uma desempeladeira de 10 mililitros. O que acontece? Quando você prensa ele, pode um pouco da argamassa entrar nas juntas ali, pessoal. Se essa argamassa for branca, você dá uma limpeza geral ali. Mesmo que fique algum resíduo da argamassa ali, como o rejunte também é branco, você praticamente não vai perceber o problema. Se você assentar com uma argamassa cinza e não limpar direitinho, na hora que você for rejuntar, pessoal, vai ficar manchas escuras no rejuntamento. Por quê? Onde a argamassa subiu na junta e você não limpou direito, se você passar o rejunte por cima, onde o rejunte fica mais raso, ele fica com um aspecto diferente de onde o rejunte está mais fundo. Ele pode ficar com uma cor diferente. Então, a argamassa branca, ela evita isso aí nesse tipo de revestimento. Então, essa é a dica, pessoal. Já estou com a minha argamassa pronta aqui, ó. Argamassa pronta, batida no caixote. Para esse tipo de assentamento aqui, essa dica vale ouro. Assentamento com argamassa branca, para você não ter problema aí na hora de rejuntar o seu metro white. Beleza, galera? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Fui! Obrigado.